Fala gurizada, tudo bem com vocês? Luiz Tamiosso do Tamiosso Motociclismo Um abraço aos guris e gurias A você que nos acompanha sempre e você que está chegando agora Estamos de Kawasaki 100.000 ABS 2017 Moto que comprei em março desse ano Acabei dando a Yamaha X-Max 250 como par do pagamento A escuta, né? E incrivelmente não esperava isso Tanto que recentemente tem até um vídeo que eu mostro a troca de pneus Dela por dois novos Estou vendendo a moto Isso mesmo que você ouviu Estou vendendo a moto Esse é o último rolé com ela, estou indo deixar a moto Vem comigo que eu conto mais Indo direto ao assunto, sem muita enrolação Ah tio Lu, porque que tu vendeu, está vendendo e tal Olha galera Primeiro de tudo Mas não só por isso Primeiro de tudo que apareceu uma excelente oportunidade mesmo De valorização da moto Como vocês sabem eu não ganho dinheiro comprando e vendendo motos Realmente é um negócio que apareceu Sendo ela bem paga Um valor bem bom O mercado está bem maluco Então tem que até tomar cuidado na hora de negociar Mas eu pensei bem, avaliei bem as situações Alternativa, seguro Reinvestimento, próxima moto, tudo mais Então primeiro motivo Surgiu uma ótima oportunidade Segundo motivo O segundo motivo é mesmo de ordem pessoal Realmente a moto assim ó Nada a falar Ela é tudo o que eu disse e continuo dizendo Uma moto bruta Um terzão de moto de andar O sonho dos quatro cilindros para todo mundo Mas infelizmente galera No meu caso Eu ando pouco E quando ando estou me cuidando mais Vi que esse estilo de moto Não estava Fechando para mim Fechando para mim Que sentido tio Lu Porque realmente depois que você chega a uma certa idade Seja pelo corpo Pela falta de hábito de andar toda hora Até porque essa não é uma moto De uso no dia a dia Não deveria pelo menos E eu devido aos meus compromissos Ainda acabo andando pouco de moto E muito de carro Com dor no coração Como foi a venda do scooter Acho que eu falei isso também Nesse tesão de moto De rodagem Eu não me sentia 100% confortável Principalmente porque a ideia É retomar Fazer algumas viagens Mais longas Volto e meia recebo o convite Também para ir para cá Para lá E com essa moto aqui Eu tenho certeza Que eu não ia poder curtir Como eu deveria De novo Nada com potência Nada com características Ciclísticas E tudo mais A moto é excelente Mas Galera Não adianta Eu já estou acostumado A motos de outra categoria Mais especificamente As crossofers Ou Sport Tourings Para alguns Aquela postura Mais tipo treio Mais erreto Mais bem sentado Com proteção aerodinâmica Então eu Nos deslocamentos Que eu fiz De 200 km 200 e pouco Eu me cansei Muito rápido E se é para fazer Uma viagem Que tu vai se cansar Ao invés de aproveitar E curtir Realmente Não era para mim O negócio E aí então Esse Eu diria que é um motivo Importante Relevante A questão da postura A questão do uso Da moto E aí eu vi Que minhas próximas motos Realmente Talvez um dia Ainda tente Ter uma custom Entrar nesse mundo Das custom Mas é nessa pegada Realmente De uma crossover De uma big trail O negócio Que eu pretendo fazer Que vocês vão ficar Sabendo mais A frente É nessa linha Também Não é esportiva Não é carenada Mas é uma moto Com proteções É uma moto Que dá para viajar Mais longe Dá para Ter um conforto Bacana Então Sem muita enrolação Eu continuo recomendando A Kawasaki A 10 mil Como você sabe Em motos Desse porte Tem o seu preço Em consumo E seguro Em manutenção Apesar dessa Ter pouca eletrônica E tal E ser De uma mecânica Bem conhecida Então É uma moto Que apesar de tudo Ainda vamos dizer Do mais caro Não é tanto Mas é uma moto Para quem curte E eu continuo recomendando Se eu teria Uma outra No futuro Se eu teria Teria que ser Alguma coisa Com uma proteção Maior Com um conforto Maior E essa aqui A gente não está Nem falando de carenada A gente está falando De uma moto Que tem um guidão Num tamanho É baixo Mas enfim Não é um guidão Numa esportiva Mas mesmo assim Em se tratando De conforto E a curvatura Aqui da coluna Também Eu realmente Sinto falta A pressão Do vento Também Que é de toda Naked A pressão Do vento Batendo no peito Aqui levantando O capacete É bacana Você tem que ter Essa experiência Tomara que você Tenha Se já não teve Tenha só 4 cilindros Que você curta Que você tenha Toda essa experiência Mas no meu caso Eu estou com 56 anos Como a maioria sabe Cuido dos meus pais Idosos Tenho esposa Tenho dois filhos Uma ainda nova Então Tem outras prioridades Para mim E a moto Ideal para você É a moto Que mais lhe atende Que mais lhe serve Que mais vai ser útil Naquilo que você Pretende fazer com a moto E no meu caso Vai ser Retomar viagens Mais longas Retomar Rolés Sem pressa Buscando de novo Conforto Proteção Numa mecânica Confiável Alguma coisa Nesse sentido É que eu estou imaginando Valeu galera Qualquer coisa Deixe a sua dúvida Pergunta Eu fui bem sucinto mesmo Para não ficar de choradeira E blá 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 Explicando Mas as motivações São essas São simples A vida é simples A gente que complica Sem dúvida Eu vou sentir falta Desse tipo de coisa Da estabilidade Da aceleração Mas não tem moto perfeita E tal como sempre A gente Para ter algumas coisas Tem que abrir mão de outras Ainda pretendo Continuar trocando moto Porque para mim Como eu sempre digo Eu já cheguei numa idade Que eu não quero mais Me pegar moto alguma E quando achar que Já deu Quando eu me enjoar Eu encher o saco Vai ser a hora de trocar Não importa Se vai ser maior Menor Um cilindro Dois Três Quatro Enfim Inclusive com a ideia De testar Outras Categorias de moto Valeu Um beijo no coração Dos meninos e meninas Titias, titios Amigos e amigas E lembre-se Em frente sempre Fui